Olá, eu sou o Pinguim, gerente da Agrovence Nova Mutum, que pertence ao Grupo Lavouro, grupo esse maior no gênero na América do Sul. Estamos hoje aqui na Fazenda Santa Lúcia, dos irmãos Curadini, fazendo um vídeo para os senhores, apresentando os materiais da Prevante e suas qualidades. É isso que estamos passando por uma pandemia, evitando assim aglomerações de público. Cancelamos todos os nossos eventos com presença de público. Hoje estamos tomando cuidado de fazer o vídeo, único e exclusivamente com os técnicos envolvidos no negócio, assim como o pessoal da produção. E espero que esse vídeo seja útil para que os senhores possam tomar as decisões com as suas próximas safras. Olá, pessoal! Eu sou o Neto, representante comercial da Prevante Sementes, aqui em Nova Mutum. E agora os consultores da Agrovence vão mostrar o portfólio mais completo de milho safrinha da BR-163. B2401 PowerCore Ultra, recomendado para abertura de plantio. Híbrido superprecoce, altamente produtivo, com excelente qualidade de grãos. Esse é o híbrido para você, produtor, colocar no mês de janeiro, sem se preocupar com grãos avariados. Híbrido para abertura de plantio. Amigo produtor, se você quer ter segurança e tranquilidade em relação à sanidade de grãos, aliado a um material com alto teto produtivo, B2612PW é o híbrido que você precisa ter em sua propriedade. Vou apresentar a vocês o híbrido 2360 PowerCore. Híbrido superprecoce, excelente qualidade de colmo, alto teto produtivo e rendamento agressivo. Olá a todos! Estamos aqui hoje para apresentar para vocês, produtores, o novo híbrido de meio e fechamento da Brevante Semente. Estamos aqui para falar do B2620PWU. Um híbrido com excelente estabilidade produtiva, stay green acentuado e tolerante a estresse hídrico. Meu amigo produtor, esse híbrido não pode faltar na sua propriedade. Lembrando que todos os híbridos da Brevante com as tecnologias PW e Leptra possuem o tratamento de semente industrial. Dermacore mais poncho, derosal mais maticin. A proteção inicial para garantir a produtividade da sua lavoura. Olá amigos produtores! A Corteva Grisais e a Grovense de Nova Motum trazem a vocês soluções de proteção de cultivo para a cultura do milho. Para o melhor tratamento da sua semente, Dermacore. Inseticida para o controle de insetos mastigadores e a garantia do estande populacional da sua lavoura. Expedition. Com molécula inovadora Isoclast, o melhor controle para insetos sugadores. Aproche Prima. Fungicida para o controle do complexo de doenças no milho, seu parceiro para altas produtividades. www.experta.com.br Gladiões. Transcrição e Legendas Pedro Negri